Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de construmizando E eu espero que vocês gostem, tá? Como vocês podem ver, eu estou com a jaqueta aqui que já está bem abatida Essa jaqueta não é nova, tá? Já usei bastante, que já está bem abatida Então eu vou transformar ela em um colete maravilhoso Em um colete top, gente Então é só vocês me acompanhar, tá? E essa parte que eu desfiei, gente, eu acabei perdendo o vídeo Aí pessoal, eu precisei de uma tesoura, de uma agulha, uma pinça e uma caneta Então eu comecei cortando a jaqueta em volta da costura Aí eu vou cortando toda essa costurinha Pra depois eu vim desfiando, tá? E ó gente, tem algumas partes que já está desfiada Foi que eu perdi o vídeo Não deu pra mim mostrar pra vocês, assim, passo a passo Porque meu celular encheu a memória E aí eu acabei perdendo Mas aí pessoal, depois que eu cortei Todo em volta da costura Agora é só ir desfiando Aí eu vou desfiando todinha Com essa agulha que é excelente pra desfiar Eu arrumei um jeito de desfiar, gente Que é esse, puxando a linha pra baixo Que ajuda muito Agora pessoal, eu vou cortar A manga da blusa Aí eu medi mais ou menos um dedo Com a caneta Marquei com a caneta E cortei Não pode cortar em cima da costura, tá? Tem que cortar um pouco distante da costura Nem que você corte mais Mais longa E depois você vai aparando, tá? Vocês vão vendo o tamanho que vocês querem, né? E essa tesoura aqui não ajuda muito Tá um pouco cega, mas Deu certo Aí do outro lado, gente Corta do mesmo jeito Mede mais ou menos um dedo Aí pessoal, mede um dedo também Mais ou menos um dedo de distância Aí marca com a caneta direitinho, né? Pra não cortar errado Aí pessoal, depois que cortar Aí vai ajeitando, né? Alguns Vai ajeitando os lados Que ficou grande Às vezes, né? Ficou picotado Aí é só ir ajeitando Agora, gente Eu vou cortar Vou picotar ela toda As mangas Pra facilitar mais Na hora de desfiar É só ir cortando É só ir cortando Mildinho Com a tesoura Que fica fácil Pra desfiar Vocês que Se gostou Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa seu joinha, tá? E um comentário Falando o que achou Agora, pessoal Depois que Eu cortei Agora é só ir desfiando Aí eu Achei esse jeito De desfiar Fácil Só ir passando A agulha Fácil Eu vou terminar de desfiar ela e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Desfiei ela, agora eu vou descolorir pra ela ficar linda, tá? E é isso, vamos lá. Eu coloquei candida e um pouco de água nessa garrafinha e vou passar nela toda, tá gente? Vou passar no culete, né? Quero falar só jaqueta. Aí eu vou passando nela e vou aguardar um pouquinho no sol pra ela vir descolorir mais rápido. Pra descolorir, que ela vai ficar linda, perfeita, gente. Então, depois que eu descolorei ela, eu decidi fazer um desfiado. Aí eu marquei com a caneta onde eu vou desfiar ela. Pra não cortar errado, né gente? Eu gosto de sempre tá marcando com a caneta. Aí gente, eu tava com a tesoura que não é muito boa, a tesoura seca, mas me ajudou muito. Eu espero que vocês gostem, tá pessoal? Se vocês gostou, curte aí. Deixa seu joinha. Pra que eu venha tá sempre postando vídeo, pra vocês não perder nenhum vídeo que eu postar, tá? Aí gente, agora eu vou começar a desfiar ela com a agulha, né? Com a agulha mais fácil pra deixar ser desfiado. Com a agulha e a pinça. Aí agora eu venho com a pinça pra desfiar. E desculpa que a câmera não tava pegando direito. Aí eu venho com a pinça agora pra desfiar, pra tirar essa linha. Essa linha azul. Peço a vocês que me perdoem porque eu perdi algumas partes dos vídeos. Que era pra me mostrar passo a passo pra vocês, né? Como que eu fiz, mas como o celular tava com a memória cheia, acabei perdendo. Mas se você gostou desse vídeo, vocês deixem nos comentários. Pode deixar sugestões de vídeo também. Pra mim, pinta postando, tá? Eu vou desfiar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Ela prontinha. Então, pessoal, o colete ficou assim, lindo, maravilhoso. Eu desfiei ele, ficou top mesmo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Nos bolsos também, gente, eu cortei em volta da costura. E passei a agulha pra dar um desfiadinho também, uma destruída. E ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Ficou lindo mesmo. Nem parece aquela... Que era aquela jaqueta, né? Que tava toda batida. Lá atrás, como ficou lindo. Eu amei mesmo. Se você gostou, gente, vocês... Deixa aí nos comentários, tá? O que vocês achou. Ficou perfeita, né? Então, pessoal, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, se não for inscrito. E tchau. E até o próximo vídeo, tá? Que Jesus abençoe cada um de vocês.